Bom gente, ontem meu telefone tocou e era mensagem dele, do cara que eu digamos que me envolvi ultimamente. Bom gente, eu não sei explicar bem pra vocês direito, mas é uma coisa individual de cada um. Quando o telefone já tocou, meu coração já disparou já, que era ele. Aí, e eu nem tinha mais contato com ele já, já faz alguns dias. Ele mandou uma mensagem falando assim pra mim, ficou bom o vídeo falando de mim. Aí eu falei assim pra ele, quem é você? Aí ele falou assim pra mim, você sabe, ficou com tanta raiva de mim assim? Aí eu falei, se for fulano de tal que estou falando, fiquei com raiva pela mentira. Você só mentiu pra mim, eu odeio mentiras, eu não conto mentira pras pessoas, eu sou uma pessoa verdadeira. Mentira quebra minhas pernas, não sei lidar com mentiras nem com pessoas me enganando. Aí ele falou assim, hum, tá certo, nem tudo era mentira. Aí então eu falei pra ele, o que era verdade? Aí ele falou pra mim, você falou no vídeo que eu tinha passado a tarde conversando com um rapaz, não é verdade não. Aí eu respondi pra ele, não vamos discutir isso, você não me deve explicações. Você tem um namorado e é pra ele que você deve dar satisfações. Aí ele respondeu, eu não, não devo explicações pra ninguém. E eu respondi ele, então por que que você está falando comigo? E ele falou pra mim, nada não, desculpa. Passado alguns minutos eu mandei um coraçãozinho pra ele, que meu coração estava disparado mesmo, gente. Chamei ele pra conversar. Aí chamei ele pelo nome dele e ele falou, oi. Aí eu falei pra ele, saudade de ouvir sua voz. Aí ele falou assim, hum, mas minha voz é tão feia. E eu respondi ele, você não é feio, nem tem voz feia. O dia que você veio aqui me ver, se tivéssemos só nós, seria bem diferente. Eu queria te beijar do seu pé à cabeça. Só ficar com você, te abraçar, ter você só pra mim, fulano de tal. Aí ele falou assim, hum, quem sabe um dia. E eu falei, é. E ele falou, ninguém sabe o dia da manhã, às vezes no futuro. Aí então, eu perguntei pra ele, você gostou de mim? E ele respondeu, gostei. Aí eu falei pra ele, minha mãe falou, meu filho, desculpa ele, etc e tal. E eu falei, mas mãe? E mandei a carinha de bravo. Aí ele falou assim, hum. E eu mandei a carinha sorrindo. E ele mandou a carinha com vergonha. E depois, na seguida, ele já tava na hora de eu falar pra ele mesmo. Eu falei, me apaixonei por você, fulano de tal. E só vou te falar isso, hoje, agora e só. E ele falou, por quê? E eu falei assim, por quê o quê? Aí ele falou assim, que você se apaixonou por mim. Eu falei assim, você é o cara certo pra mim, fulano de tal. Você é meu oposto. Sente vontade de ser seu pra sempre. Sei lá o que é isso. Deve ser amor. Quando eu vi que você assumiu um relacionamento sério, minha perna gelou, minha vista escureceu, me deu uma tremedeira, fiquei sem chão. Quando eu vi, fazia três horas que você tinha publicado. E você deu um coraçãozinho na publicação do cara também. Sendo que na nossa, você apenas curtiu. Fiquei me sentindo um otário. Um lixo. Sentei no sofá, fiquei umas três horas ali. Sem saber o que fazer. Tremia por dentro. E ele falou pra mim, você sabe quem é o cara? E eu falei, eu percebi. Porque ele também assumiu. E você deu o coraçãozinho lá na postagem dele. E o povo perguntando que novidade era essa. Era só ligar os pontos. Aí ele falou, hum... E eu continuei. Tinha um tal de fulano de tal também. Aquele diabo, fiquei no ódio dele. Ele era meu amigo em comum com você. Fiquei cego de ver ele te parabenizar. Excluí ele na hora. E mandei a carinha de brava e xinguei. Aí ele falou assim, não vi não. E depois chamei ele novamente pelo nome. Aí ele respondeu, oi. E eu falei pra ele, você me fez bem. E ele então falou pra mim, que bom. Desculpa qualquer coisa. Não foi minha intenção. E depois novamente, chamei ele pelo nome dele. Nesta hora, eu ia falar que eu te amo. Mas então, eu apaguei as mensagens. Bom, tribunal da internet. Eu vim aqui mesmo, gente. Contar essa história pra vocês. Agora, infelizmente, ele já assumiu um outro relacionamento com uma outra pessoa. Acho que não adianta muito pedir pra vocês não julgar, né, gente? Porque vocês vão julgar sim. Vocês estão no seu direito. E eu também estou no meu direito. Enfim, gente. Mas eu não queria que vocês me julgassem, não. Gente, na realidade, eu tô mesmo apaixonado por ele, gente. Eu não sei explicar pra vocês como que isso aconteceu. Mas já fazia tempo que eu não senti interesse assim em nenhuma outra pessoa assim, sabe, gente? E eu não sei explicar pra vocês como que isso aconteceu, gente. Simplesmente aconteceu. Eu gostei dele, gente. E é isso. Queria falar uma coisa pra vocês, gente. Eu gosto mesmo dele. Eu sinto amor por ele, gente. E eu vejo ele assim, sabe assim, como o cara. Como eu disse nos outros vídeos pra vocês, gente. Ele pra mim é o cara certo pra mim, assim. Sabe, gente? É isso, gente. É isso, gente. Agora, vamos dar tempo ao tempo, né? O tempo é o senhor da razão. Eu não vou me meter no relacionamento dele lá com outro cara. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Viu? E eu vim aqui mesmo só pra esclarecer vocês. E pra não deixar vocês assustadas e assustados um dia, se vocês chegarem a ver ele aqui, gente. E eu queria pedir pra vocês não me cobrar por nada, gente. Assim como eu não cobro vocês. Pra vocês também não me cobrar por nada. E esse cara é aquele cara mesmo que eu fiz o Facebook falso pra pegar ele. Aquele tanto de coisa lá assim, viu, gente? É isso, gente. Quem achava que eu estava realmente apaixonado por ele, sim, gente. Eu me apaixonei por ele mesmo, entendeu, gente? E é isso. Eu sou intenso, assim, desse jeito. Esse sou eu. Gosto demais dele já, gente. É isso. Agora eu não tô chorando, não. Mas eu já chorei bastante já, viu? Enfim, gente. É isso. Pelo menos a gente conversou. Se entendeu. Meu coração tá livre, né? Assim. E se for pra dar certo, um dia vai dar certo. É isso, viu, gente? E eu vim só esclarecer aqui pra vocês. E praticamente dar satisfações aí pra vocês. Porque eu estou aqui todos os dias, né, gente? Nada mais justo do que eu vim aqui falar pra vocês o que tá se passando comigo. Não que seja interessante ou que vá fazer a diferença na vida de vocês, não. Mas essa é a minha vida. Aqui eu compartilho o meu dia, o meu dia-a-dia, o que acontece comigo. E eu sou assim mesmo, gente. Eu sou transparente assim mesmo. O que tá acontecendo comigo, eu vou ligar aqui uma câmera e vou falar... Uma câmera e vou falar, gente, o que tá acontecendo isso, 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 isso comigo. Eu sou assim desse jeito. Não me julguem, tá, gente? Mas se vocês quiserem também julgar, eu não vou poder fazer nada. Vocês vão querer me julgar mesmo assim. Então, gente, é isso. Vamos dar tempo ao tempo. Eu amo esse cara, gente. Tchau, 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 tchau Tchau.